Essa da gaiola é da Maria Pachola. Tem casa torta pra cá, tem casa torta pra lá. Ah, gente, que coisa mais fofa! Essa voz é de uma vovó que adora distribuir amor e sabedoria em forma de poesia. Ela faz isso no meio da rua e de um jeito, digamos, bem elegante. É verdade que aqui no bairro Aerolândia existe uma vovó que é famosa por declamar poesias? Sim, é verdade. Ela é famosa, estilosa e querida por todos os vizinhos. Ela sai declamando aqui na rua, chama a atenção de todo mundo. É uma pessoa muito alegre, muito amiga e ela faz declamação aqui incrível. Ei, rapazinho, eu quero saber se existe uma vovó que é famosa aqui na Aerolândia por declamar poesia. É sim, ela é conhecida por todo mundo, inclusive ela é minha avó. Ela é a sua avó? É sim. Você pode me apresentar? Posso, a casa dela é ali do lado. Então vamos? Bora. Vamos lá. E foi assim toda bonitona e elegante que a vovó Núbia Brilhante me recebeu. O prazer por declamar surgiu quando ainda era menina e por incentivo da mãe que era poetisa. Esse caderninho aqui, como foi que começou a história a partir dele? Como foi que começou a sua história por gostar de poesia? Nesse caderno eu tinha anotado todas as poesias que eu declamava quando criança. Muitas delas feitas pela minha mãe, professora, poeta. Ela declamava, ela escrevia poesias e eu declamava. Sempre gostei muito de ler. Mas foi apenas aos 67 anos que Núbia tomou gosto por registrar as próprias poesias no papel. E acreditem, escreveu até um livro. Que danada, hein? Frequentando o curso Criação Literária do Sesc, eu tinha que apresentar os trabalhos. Eu disse, professor, só sei falar de mim mesma, as minhas experiências, da minha vida, do que eu acredito. Ele disse, comece por aí. E eu comecei a fazer poesia. Quando ela declamou pela primeira vez lá na nossa turma, né? Eu achei fantástica, me encantei e me tornei fã dela. Tanto que eu coloquei um, digamos assim, um pseudônimo nela, que é a pequena notável. E por ela ser muito boa na declamação, isso ajudou bastante a gente mais incentivar ainda o lançamento do livro. Agora uma coisa é certa. A nossa pequena notável ganhou mesmo popularidade no bairro quando decidiu sair às ruas para declamar poesias. E não é de qualquer forma que ela sai não, viu? Escolhe o vestido mais bonito e florido e já está pronta para desbravar a Aerolândia com seus poemas. E é nesse horário quando o relógio marca quatro horas que acontece um dos momentos mais importantes para a nossa pequena notável. É aqui na calçada que os vizinhos se reúnem para escutar as poesias dos sentimentos brilhantes da dona Núbia. E eu, claro, vou ficar aqui escutando também. A vida é para ser vivida com amor e emoção. Aproveite sua vida para cumprir sua missão. Bom, e agora eu quero saber de todo mundo aqui dos fãs se ela é a vovó mais famosa poeta da Aerolândia. É ou não é? É! Ela se garante ou não? Sim! Pequenina no tamanho, mas sábia nas palavras. Dona Núbia é exemplo de que é possível, sim, ainda acreditar no lado bom da vida e continuar com os mesmos sonhos de menina. Eu ainda vou viajar muito. Mas por isso é esse mundo lindo que Deus me deu. E talvez eu ainda lance meu segundo livro. Sorria sempre na vida, onde quer que tu estejas. Põe sorriso nas bandejas e dá-os ao mundo inteiro. Tchau, tchau.